Então, nesse momento que eu tô aqui, extremamente sensível, longe da minha casa, longe da família, tô com a minha princesinha aqui, deitada no meu pezinho, aqui, que é a minha companheira, vai e volta comigo, eu falei de três pessoas fundamentais na minha vida, três pessoas incríveis, três seres humanos maravilhosas, Ana Maria Braga, Fausto, André, mas eu seria injusto, muito injusto, pelo momento que ele tá passando, eu me calar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu preciso falar pra vocês do Marcius, e eu vou falar pra vocês no próximo story, tá ok? Peraí, hoje eu tô esse sincerão aqui, independente de todo o problema que ele tá passando, eu espero que tudo se resolva da melhor forma possível, que todas as coisas sejam reparadas, mas o Marcius foi um cara que eu conheci, fudido, que nem eu, lá atrás, alunos da mesma escola do tablado, de turmas diferentes que não se comunicavam. Um belo dia, eu fui convidado pra atuar numa peça em que ele ia dirigir, toda donzela tem um pai que é um pai que é uma fera, minha filha tinha acabado de nascer, não tinha nenhum ano de idade, lá se vão quase 24 anos de idade, 24 anos, né? E o Marcius me dirigia, e o Marcius, ele pode ter um milhão de defeitos, todos nós temos, mas ele tem uma coisa que é única, e eu vou dizer. Desde quando o Marcius era um cara que era um jornalista, que fazia teatro por hobby, por amor e por paixão, o Marcius, ele foi um cara extremamente exigente sempre. Se fosse pra fazer uma peça, que a gente não tinha orçamento, não tinha patrocínio nem nada, era ensaio todos os dias, ele chegava com o terno dele, da empresa de jornalista, fazia o nosso ensaio nos fundos da Cate Sapá, uma escola de teatro, de sapateado no Rio de Janeiro, ensaiava, a gente brigava, a Bessa, eu gostava de improvisar, e ele queria que eu falasse o texto do Plínio Marcos. Não, Plínio Marcos, não. Ai, meu Deus, esqueci, todo pai tem um pai, toda donzela tem um pai que é uma fera. Eu brigava, falei, me deixa improvisar, isso é engraçado, não sei o que, mas a gente tinha certeza do que ele queria. O Marcio sabia exatamente o que ele queria. E aí, um dia, na peça, no ensaio, a gente brigava muito, discutia, divergia. E eu me lembro que um ensaio eu perdi a cabeça, porque eu estava sendo muito cobrado de texto, pela Aninha Kutner, querida, amada, de que eu improvisava. E aí eu reclamei com ela, fui até injusto na minha reclamação. E o Marcio sentou comigo e falou assim, ou a gente entra num acordo, essa peça não vai sair. Nós entramos num acordo, eu fiz a peça, ele me dirigiu. A partir dessa peça que ele me dirigiu, pintou uma oportunidade de eu fazer o Zorra Total, fazendo o Seu Saraiva, o Seu Por Aqui. E eu só consegui fazer o Seu Saraiva, o Seu Por Aqui, porque ele topou de um dia para a noite decorar o texto, que obviamente que ele tinha dirigido era mais fácil, mas ele decorou o texto, ele fez no meu lugar, e a partir daí eu entrei e nunca mais saí do Zorra. Mas o Marcio era exigente, era linha dura, linha dura, sempre foi. E tem uma história que eu vou contar para vocês, uma curiosidade do Nós na Fita. E ele vai saber o que eu estou falando. Ele saberia dizer o ano certo, não sei se foi 2003 ou 2004, nós estreamamos o Nós na Fita no Teatro do Jockey Club no Rio de Janeiro, uma sala para cento e poucos lugares, que tinha um outro evento acontecendo, e tinha um chão com muitas fitas marcando a luz e posicionamento dos atores do outro espetáculo. E o Marcio é detalhista demais. Nós pegamos dois bancos emprestados, duas coisas de tipo de músico, assim, né, onde bota assim a partitura, emprestados, alugamos os ternos, nossas mulheres alugaram o terno na só rigor, alugamos o equipamento, e o Marcio incomodado com aquelas fitas que estavam deixando o palco feio, muita fita, muita fita. Eu falava, deixa para lá, é para convidados, só tem amigo. Ele encheu o saco, ele encheu o saco, até conseguiu um minólio preto para que o piso ficasse mais bonito. Eu tipo, porra, como o Marcio é chato, exigente, exigente, exigente. E ele conseguiu botar e ficou mais bonito mesmo. Então o Marcio, ele tem uma qualidade, não ganho nada por isso, tá? Ele está lá em Portugal, que eu tenho seguido ele aqui. Quero o melhor para as minhas afilhadas, quero o melhor para a ex-mulher dele, que é a minha amiga Joana, quero o melhor para ele, quero que tudo se resolva. Mas o Marcio, eu tenho que dizer aqui para vocês, ele brigava com quem estava no mesmo tamanho dele, com quem estava acima dele, com quem estava abaixo dele. ele tinha essa coisa workaholic que tem até hoje, da perfeição, da piada sair perfeita, do jeito que é, me irritava várias vezes, brigamos nunca, discutimos muito, mas para chegar a um acordo. Chegamos, fizemos um programa de grande sucesso durante muitos anos. Acho que durante algum tempo, desde que tudo que isso que está passando na vida aconteceu, as pessoas buscam uma resposta minha. Eu estou dando... Durante... Em 2012, a nossa dupla parou por motivos da emissora, nunca por motivos da nossa relação, nos dávamos muito bem. Nossos caminhos se distanciaram, muita coisa aconteceu nesse caminho. Acho que isso é um caso que é para a justiça resolver. Isso não é um caso midiático. Não é um caso para se resolver na mídia. É uma coisa que a justiça tem que averiguar. Mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês. Muito do que o nós na fita foi. Muito do que os seguranças foi. Muito do que o cara de pau foi. Eu tenho minha parcela com o meu talento. Mas eu não posso, jamais, abandonar sei lá, 15 anos que eu passei ao lado da minha dupla. A minha melhor dupla. Não terei uma dupla igual ao Márcio Smelly. Nós éramos perfeitos. Diariamente, seja no trabalho que eu estiver fazendo, com respeito a todos os meus colegas que eu trabalho, que eu trabalho com pessoas incríveis e maravilhosas, mas não tem ninguém que eu jogo como se fosse o Messi jogando com, eu não entendo nada de futebol, com o melhor jogador do time dele. que eu podia chutar a bola sem ver que eu sabia que ele ia estar para receber. Ele podia chutar a bola sem nem olhar que eu sabia onde a bola ia estar. Então, eu não posso, eu não vou, por mais que existam coisas que só dizem respeito a mim e a ele, e nós já resolvemos. Eu não posso, apesar de todo o movimento, negar que é um homem incrível e fundamental na minha carreira, assim como na de muitos, muitos. E já deixando claro para todos os fofoqueiros do plantão, ele nunca me pediu para eu falar nada, eu não preciso que ele me peça para eu falar nada. Eu, hoje, me sinto pronto, pronto para falar. E não adianta me perguntar mais nada, que eu não vou responder mais nada. Porque isso é um caso de justiça. Isso tem que ser resolvido na justiça. Mas muitas pessoas estão, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu não sou uma dessas pessoas, muitas pessoas estão envolvidas no movimento por motivos torpes e por motivos egoístas. Que seja resolvido sim. Eu não vi nada, eu não sei quem está certo ou está errado. Agora, tem muita coisa errada nisso tudo. E tem muita ingratidão. Eu fui vítima de ingratidão. Eu fui vítima de gente escrota, mesmo não estando trabalhando em nenhum dos programas do Márcio Smele. Eu fui vítima de calúnias, eu fui vítima de piadinhas de mau gosto e figurinhas de WhatsApp dos ditos amigos, porque era legal ficar amigo. De repente, não foi mais legal ficar amigo. e está tudo bem. Só que agora segurem o rojão. Todos vocês, inclusive o Márcio, resolvam isso. Agora, eu não vou jogar fora 15 anos, 16 anos, 14 anos da minha história ao lado da maior dupla masculina de humor desse país. Te amo, meu irmão. E mais que isso, eu amo a nossa história. Eu lembro de cada momento da nossa história. E mais que isso, a comédia brasileira precisa de roteiristas. Tem muitos maravilhosos. Mas, Márcio, do fundo do meu coração, sabendo que posso tomar porrada com isso, o humor precisa de pessoas como você. Você faz falta na comédia brasileira. você esquece do lado pessoal. Resolva. Não me meto. Profissionalmente, você faz muita falta. Você é um grande comediante. Você é um grande roteirista de humor. E você é um grande criador. Espero que tudo se resolva. De coração. Um beijo. Oi, Leandro, meu irmão. Já publiquei aqui seus stories falando de mim. Quero agradecer pelas lembranças das coisas que a gente viveu. Por toda a coragem e a generosidade ao mesmo tempo de dar o seu depoimento sobre mim com o cuidado de respeitar quem pensa diferente. e hoje eu estou aqui nesse paraísinho aqui aproveitando para pensar nisso tudo que você falou. Aqui é o Jardim Botânico de Coimbra em Portugal. É um lugar lindo mesmo. Muito, muito, muito lindo. E estou aqui passeando e vi tudo que você postou, que você falou sobre a gente. muita história, né, irmão? Muita história. Foi aquela história do linoleo lá no chão do Nós na Fita foi em 2004. Foi porque a gente lembra? A gente contratou uma filmagem para... Olha que lugar incrível. A gente contratou uma filmagem da nossa primeira apresentação que a gente tem até hoje essa filmagem e a câmera ficava em cima e como ela mostrava muito o chão o chão estava todo marcado mas a gente conseguiu de última hora um linoleo preto que ficou bem mais bonito no vídeo e para quem estava assistindo também como era o teatro do joaquim naquela época, né? E... É isso, irmão. Obrigado pelo seu depoimento lembrando nós da fita os caras de pau as seguranças tudo que a gente já fez junto as brigas brigas não, né? As nossas brigas com... para as coisas acontecerem com outras pessoas mas... entre nós a gente discutia mas sempre em alto nível sempre querendo sempre se amando muito querendo o melhor um do outro é... nunca dormimos brigados, né? Como a gente dizia parecia um casal a gente resolvia discutia muito mas discutia para resolver a gente é do tempo que as coisas eram ditas olho no olho, né? A gente é do tempo que... é... as dores pessoais os encontros pessoais se resolviam conversando e também a gente é do tempo que se subia trabalhando, né? Que a gente crescia e avançava trabalhando só focando no trabalho e não em qualquer outra manobra então pô, irmão muito obrigado pelo... pela tua declaração que eu encaro mesmo como uma declaração de amor assim a gente sabe a importância do outro na vida da gente eu sei a sua importância na minha vida e você sabe a minha na sua e... e na hora que o bicho pega a gente está perto e... é isso espero que a gente se encontre ainda lá na frente acho que nossos tempos é... ainda fazem a diferença juntos e... se eu puder em algum momento escrever pra você vai ser um prazer acho que ainda sei esse negócio de escrever aí agradeço seus elogios é... ideias eu tenho aos montes só tô esperando esse... esse pesadelo passar até pras pessoas terem a tranquilidade de me chamar sabendo que isso tudo foi um pesadelo mesmo e... é isso meu irmão sigo aqui em busca da justiça da verdade e... receber esse... esse recado de amor no dia de hoje ajuda muito assim como tenho recebido de muitos e muitos colegas que... alguns que já tiveram coragem de... de... de colocar a cara e falar como você hoje teve e o outro porque eu sei que é difícil né esse... é uma espécie de patrulha um silenciamento mas... falo diariamente com outros muitos... muitos colegas colegas homens e colegas mulheres muitas mulheres que trabalharam conosco é... que trabalharam comigo que apenas ou que não trabalharam mas que acompanham as coisas e tal aqui mesmo em Portugal é... converso diariamente com profissionais que estão até aqui e... mulheres e tal que tem uma visão muito bacana bacana né muito... é... certeira eu posso dizer assim de tudo que está acontecendo mas... obrigado pelo teu carinho por lembrar do Nós na Fita sobretudo onde nossa parceria se consolidou né eu te dirigi naquela peça toda a Donzela tem um pai que é uma fera que é do Glaucio Gil e a gente depois emendou no Nós na Fita e ficamos longuíssimos anos mais de novecentas apresentações a peça que a gente construiu ali do nada né do nada foi... a gente veio junto ali os momentos de de falta de gasolina no meio da rua do carro que se queria entregar pro cara da 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 cancela da linha amarela quero querer te dar uma multa então fica com o carro que isso aí já não serve mais pra nada a gente parando no aterro falta de gasolina enfim muitas histórias e um prazer Nós na Fita que agora janeiro de 20 de janeiro de 2024 faz 20 anos da nossa estreia 20 aninhos da nossa estreia quem sabe é uma apresentação hein pra comemorar os 20 anos beijo tchau